Minha gente, no final do ano passado eu lancei um livro chamado Quantos Erros que Não São Meus. Na verdade é um desdobramento do meu livro Quem Me Roubou de Mim. E no próximo dia 30 de junho eu estarei em Goiânia para fazer uma palestra. Esse é um momento muito interessante, há muito tempo eu não faço isso. Uma palestra sobre o tema do livro Quantos Erros que Não São Meus. Pegando também um pouquinho da temática do Quem Me Roubou de Mim. Que é sobre o sequestro da subjetividade, a grande dificuldade de se reconhecer e lidar e superar um relacionamento tóxico, opressivo. Com as mesmas características do sequestro. Então se você quiser, eu vou deixar aqui para vocês o link. A propaganda, tem uma propaganda oficial e depois o link para vocês.